Bom dia a todas e todos. Lamento não poder estar presente para discutir ao lado de vocês a implementação do Sinalide, este sistema que é tão importante para a sociedade e para o Ministério Público. O desaparecimento de pessoas é um problema com o qual milhões de brasileiros convivem diariamente. A estimativa do Fórum Nacional de Segurança Pública é de que cerca de 700 mil pessoas desapareceram no país nos últimos nove anos. Além da ausência física da pessoa que desaparece, os familiares enfrentam a insegurança que envolve o tema. Historicamente, o Estado brasileiro não tem conseguido dar respostas concretas a estas famílias. Desde o ano passado, o CNMP atua no sentido de contribuir para a solução destes casos a partir da atuação própria do Ministério Público. Nesse sentido, é muito importante destacar o termo de cooperação técnica que firmamos com todos os procuradores gerais de justiça do país. Este mecanismo nos permitiu abraçar o programa desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e apoiar a expansão do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalide, com as adesões que foram possíveis a partir daquelas tratativas que passamos a ter com o maior sistema público de garantia de direitos na área do desaparecimento e do tráfico de pessoas no país. Colocar esse sistema em funcionamento de forma adequada e integrada em todos os estados é, a meu ver, a melhor forma de o Ministério Público reconhecer experiências exitosas dos programas de localização e de identificação de desaparecidos dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nos últimos anos, essas experiências permitiram a humanização e a modernização do enfrentamento deste fenômeno do desaparecimento de pessoas. Mais do que isso, é importante pensarmos que cada informação registrada e disponibilizada pelo Sistema, que cada cruzamento de dados e cada resposta dada a um familiar de desaparecido é uma forma de um Ministério Público brasileiro reafirmar junto à sociedade o seu grande compromisso com a defesa de direitos humanos e de cidadania. Desejo a todos vocês uma excelente reunião, uma grande confraternização e que as discussões que serão realizadas ao longo desta terça-feira possam se traduzir em respostas concretas a quem espera de forma ansiosa uma notícia que possa aliviar o sofrimento e a angústia provocados pelo desaparecimento de um filho, de um irmão, de uma mãe, de um ente da família. Bom trabalho para todos e muito obrigada!